Um terminal de ônibus que se transforma em arraial. É a sensação do período junino no bairro de Jardim Paulista Alto. A iniciativa de uma moradora contagiou o cobrador e o motorista do coletivo que criaram o arraial no busão e tem alegrado a viagem dos passageiros. Olhando assim até parece um arraial, mas na verdade aqui é um terminal de ônibus, o de Jardim Paulista Alto. A ideia de enfeitar o terminal foi de Dona Juracy, conhecida por todo mundo aqui como Mamusca. Eu me sinto bem, me sinto feliz. Quando vai chegando eu vou logo me organizando, vou comprando, vou ajeitando. A turma também, os motoristas e cobrador também colaboram. Dona Luzinete deu uma mãozinha à Mamusca. As duas deixaram o terminal do bairro com cara de cidadezinha do interior. Vim do interior e gosto do São João. Os moradores adoram. Acho maravilhoso, todo mundo elogia. Chama atenção de quem vem aqui, até as crianças. Meus netos quando vêm aqui ficam todos olhando. Quem embarca no terminal continua no clima junino durante a viagem. Assim que o passageiro entra no ônibus, ele lê logo o aviso. A ideia de criar o arraial no busão foi de Romário. Há apenas oito meses ele trabalha como cobrador. E o que pensou fazendo tudo isso foi deixar o trajeto mais animado. A gente criou esse arraial no busão para que as pessoas pudessem já entrar no ônibus com o clima já de São João, de arra-chapé e forró-pé de serra. A ideia de Romário caiu no gosto dos passageiros. Uma musiquinha de São João sempre alegra o deslocamento de qualquer um. É, bem legal. Eu gostei das bandeiras e também do chapéu. Se é arraial, não pode faltar o forró. Às vezes a gente sai tão preocupado de casa quando chega no ônibus tendo música, a música já alegra a pessoa. Então já dá uma autoestima melhor, uma alegria realmente é perfeita. O ônibus que opera a linha TI Pelopidas Jardim Paulista Alto é dirigido por Marcos. Ele entrou na brincadeira do colega Romário e juntos enfeitaram o ônibus. Divertido, é diferente, porque é meu primeiro ano desse jeito, nunca fiz. É a primeira vez e gostei da experiência.